Gente, conversando com a Thalissa aqui agora, vou até acender a luz, mais uma luz, que é pra explicar direitinho o meu plano. O meu efeito, mas quando você quiser finalizar, você dá dois nós no mesmo lugar. Ó o John ensinando ela a fazer filtro dos sonhos, ó lá. Ela aprendeu de primeira, ela é muito inteligente, essa mulher. E olha aqui um pouquinho pra mim, Thalissa, eu falei que essa semana, eu quero começar amanhã já, porque pra mim é tudo pra ontem. Eu vou, eu falei pra ela deixar eu cuidar do cabelo dela. Ai, meu coração. Ó, o cabelo dela é assim, ó. Deixa eu ver, é lindo o cabelo dela, lindíssimo. Ó, olha aqui pra mim agora, Thalissa. É assim que você usa ele, né? Vocês perceberam que ela gosta muito de cabelo solto? Sim. Então, eu falei pra ela deixar eu cuidar do cabelo dela. E esse cuidar significa passar tesouro em alguns pontinhos. E ela já tá... Eu não vou poder deixar ele solto o tempo inteiro, né? Ela vai ter nem, vai ter nem. E ela já tá preocupada, nervosa. Ai, que problema. Confia, né, John? Fala aí pra ela se ela pode confiar. Pode. Olha, a gente invadiu a casa do hóspede. Aproveitou que o hóspede saiu. Saiu seu coração. Mentira, ela tá lá em casa. Ela subiu lá pegar alguma coisa que eu não me lembro mais. Fala, John, ela pode confiar? Ah, pode, ela pode, né? Mas tá aí, confia ou não? Bom, gente, pode. Pode, então. Amanhã nós voltaremos com o resultado final. Tá lavando com o que o cabelo? Tá lavando com chá de hibisco. Chá de hibisco, ele é bom pra queda. Fortalecer o cabelo. E como o cabelo dele é cacheadinho, vai hidratar os cachos. Vai ficar mais cacheadinho. Cadê? Agora espera um pouco, vamos esfriar. Pode parar. Está me destemida junto. Uou, gratidão. Ó, tem muita gente aí perguntando. É, querendo saber como que cuida do cabelo com chá. Então, hoje eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou cuidar do cabelo da Thalissa, que é lindo, por sinal. Mas eu acho que ele tá precisando de um trato. Como pode ver, ó, ele é bem seco. Bem enroladinho, do jeito que eu gosto. Então, ela tá com um pouco de medo. Não puderam, mas você corte também. Mas eu falei pra ela, confia, confia que vai dar tudo certo. Primeiro eu vou dar uma cortadinha no cabelo dela. Vou tirar umas... Relaxa que vai dar tudo certo. Eu que corto o meu cabelo, tá? Você acha que o meu cabelo é feio? Não, mas só não corta muito. Não, não. Eu só vou tirar o excesso. Confia. É assim que você gosta dele, né? Sim. Você gosta de usar ele assim. Tá. Tá bom, então. Então, vamos começar tirando essas pontas que tá muito seca, certo? Eu corto o cabelo meu de várias amigas. E, incrível, elas só confiam em mim pra cortar o cabelo. Então, não tenha medo. Que eu tenho certeza que você vai amar o resultado. Não, não, não. Não, sem lavar ele. Ah, sim. Eu só corto seco. O resultado você vai ver depois. Agora, a gente vai lavar, tirar todas as impurezas dele com bicarbonato. Eu vou jogar aqui sem esfrega. Não, sem a água agora. Vamos fechar a torneira. Agora, vamos tirar as impurezas, toda a sujeira dele. O bicarbonato, ele vai funcionar como um shampoo no seu cabelo. Só que sem química. Tá só o pó e água. Tá só o pó e água. Só o bicarbonato e água. Agora, esfrega bem o couro cabeludo. Ai, já tô curiosa, já pra saber como que vai ficar. O cabelo dela, nós vamos lavar hoje com chá de hibisco. Porque o cabelo dela é enrolado, então eu quero hidratar os cachinhos. E ela falou que tá caindo também. Então, eu coloquei junto o chá de chorão. Porque o chá de chorão, ele tira a caspa. Você tem caspa, Thalice? Um pouco. É, então. Ele vai tirar a caspa do cabelo e vai combater a queda. Já tô louca pra ver o resultado, gente? Eu também. Ai, meu Deus. Esfregou bem? Agora, tira o bicarbonato. Aqui na roça, a gente lava a cabeça assim, já. Direto na torneira, com água da mina. Por isso que o cabelo fica com brilho, fica macio. Porque além da gente não colocar nenhuma química, a água é muito pura. Esfrega bem o couro cabeludo. Aí, tá vendo? Tá saindo ainda. Bicarbonato é legal. Não é bom lavar sempre a cabeça dele com ele, porque ele vai tirar o pH do cabelo também. Então, lave a cada 15 dias. Eu lavo, né? A cada 15 dias com bicarbonato, pra tirar as impurezas. E do resto dos dias, eu só lavo com chá. Não uso mais nenhum tipo de produto. Então, agora eu vou jogar aqui, ó. Tá, tá quentinha. Tá, tá quentinha. Acabei de fazer. Seria bom que tivesse bem frinha, né? Esfrega bem os cachinhos. Isso. Deixa eu penetrar bem nos cachinhos. Fica. Hã? Macio, fica. Fica. Fica macio, porque ele parece uma babosa. A água dele é até meio, ó. Como que ela é? Ela é meio... Vai ficar umas folhinhas no cabelo, viu? Mas não tem problema que depois saiba. Ela é cremosa, a água do hibisco é cremosa. Aham. Agora você... Tá bem gostosa de massagear. Sim, agora você tira o excesso da água só e não lava mais. Ah, não tem excesso na água? Não, não. Agora a gente vai esperar ele secar. Você vai secar ele naturalmente. Ó, gente, eu lavei o meu cabelo também com chá. Se eu coloquei um pouquinho de lavanda, porque eu quero dar um cheiro nele, né? E a lavanda é bem energético. E coloquei o chorão também, porque eu quero fortalecer ele. Eu não lavei com bicarbonato hoje, porque eu já lavei a semana passada com bicarbonato. Aí as pessoas falam, mas só água, não deixa o cabelo oleoso, ceboso? Se você tiver um cabelo oleoso, você coloca umas folhinhas de goiabeira, porque a folha de goiaba, além dela parar a queda, ela vai tirar a oleosidade do cabelo. E depois é só dar uma hidratazinha, uma hidratadazinha. Você pode hidratar também com vinagre de maçã misturado com água, que daí seu cabelo não vai ficar oleoso. E secar sempre naturalmente. Deixar secar no sol, que é o melhor para os cabelos. Se o seu cabelo for enroladinho, vai secando assim, amassando a toalha. Para cabelo liso, dá para utilizar as mesmas ervas que a gente utilizou aqui ou tem uma específica? Dá para utilizar as mesmas ervas, dá para utilizar as mesmas ervas. Mesma coisa. Depende do que ela quer. Se ela quer um brilho no cabelo, lava com alecrim. Se ela quer um cabelo mais macio, lava com hibisco. Depende do que ela quer fisicamente. No físico. Agora, depende do que você quer também por dentro. Tipo, queda, caspa. Aí, cada coisa, cada chá tem uma propriedade para o cabelo. O meu já está quase seco, porque o meu cabelo é poroso. Quer tirar a toalha do seu também e deixar ele secar naturalmente? É bom, Thalissa. Gente, esse é o durante do cabelo da Thalissa. Ó. Acabou, ainda não secou. Então, a gente ainda vai finalizar. Mostra o durante meu, Thalissa. E esse é o durante meu, ó. Ainda a gente vai hidratar ele, ó. Mas, ó, já está com um puta brilho, não está? Sim. Já, já está sequinho e a gente vai mostrar para vocês a lindeza que a gente vai ficar. Bom, que hoje em dia é de princesa. É, hoje em dia é de princesa. Gente, ó, cabelo da Thalissa. Ganhou brilho. Ganhou brilho. Eu cortei, eu tirei só um pouquinho, porque ela estava com medo. Mas, agora, parece que ela ganhou confiança. Vai no sol, tá? Para o povo ver o brilho. Saiu os fris, ó. Ele ficou mais leve. Olha o brilho que ficou mais no sol, porque está na sombra ainda. Corpo. Aí. Ó, gente, eu consegui deixar ela mais linda. Olha o brilho que está esse cabelo. Olha isso. Que espetáculo. E ela amou. Né, Tha? Gostei, gostei mesmo. Nossa, está lindíssimo, lindíssimo. Deu um... Eu ainda vou tirar mais um pouquinho antes de você ir embora. Mas, só para você ganhar uma confiança, então, eu tirei bem um pouquinho. Deixa a próxima vez, você vai ver. Ai, meu Deus. Ó, mostra o meu. Ó, meu, gente. É lógico que não está tão lindo quanto o dela, né? Que o meu cabelo é mais velho. Mas, olha isso aqui. Que show. Também tem o mesmo brilho. Está bonito o volume dele. É, o mesmo cachadinho, ó. O vermelho. O vermelho é por causa da rena natural. Que seria os cabelos brancos. Mas, daí, ela deixa vermelhinho. O vermelho está mais destacado. Olha isso aqui. Não é lindíssimo? Só com chá, gente. As maravilhas da natureza. E está macio. Está bem macio. Muito, muito macio. E... Cheiroso. O meu está com um leve cheiro de alfazema. Muito bom. Vamos lavar o da destemida? Hahahaha. Hahahaha. Eu não sou te mas. vaz. Obrigado.